É bem norte, né? A gente já estávamos de volta e a gente volta com uma receitinha bem leve, prática, pra gente ficar aí no final de semana, né? A gente prepara uma receitinha bem gostosa. Vamos conferir junto? Solta aí! Bom dia, meu nome é Laís, eu sou Lívia e nós duas fazemos parte do Doce Lins Ateliê. Nós trabalhamos com bolos, com pães, biscoitos e hoje nós estamos aqui justamente pra apresentar um biscoito de canela. Então, viemos com essa receita e aqui estão os ingredientes. Os ingredientes são 100 gramas de açúcar, 100 gramas de margarina, um ovo, canela a gosto. A gente gosta com muita canela, usa em média uma colher de sopa. Iniciando, vamos colocar o açúcar na batedeira, o ovo e a margarina. Bater até ficar uma massa homogênea, não é isso? Vamos deixar bater até ficar um creme bem homogêneo. Bater até a massa ficar nesse ponto bem homogêneo. Acrescentar. Após chegar a esse ponto, acrescentar a canela, uma pitada de sal, pode bater um pouco pra misturar a canela. Achei um pouco com o próprio globo da batedeira e posteriormente vamos bater com uma raquete. Na batedeira, certo? Porque como é uma massa pesada, tem batedeiras que podem não suportar com o globo. Batedeiras que aguentem. Quando a farinha incorporar por completo no rosto da massa, nós vamos colocar a massa em cima do papel manteiga, certo? Vamos usar um pedaço de papel manteiga. Estender, pegar a mesa. E vamos, com o bolo, estender a massa o máximo possível. Até ficar uma camada bem fina mesmo. Eu já abri a massa e agora vamos utilizar, você pode usar um encortador, certo? O tempo que você quiser. Nós escolhemos um coração. E vamos começar a cortar a massa e colocar em uma forma quadrada ou retântular. Aqui é o resultado dos nossos biscoitos. Após o forno de 10 a 15 minutos, como a gente falou. Um aroma incrível. Muito gostoso. Aquele cheiro de canela e sabor delicioso. E fica um biscoito super crocante. Gente, fica crocantinho mesmo, ó. Aquele biscoitinho que a gente não para de comer. Dois dias de biscoitinhos. Ensinando vocês a fazer esse biscoitinho sensacional, né? Olha a delícia. Meu Deus. Muito delícia, viu? Adorei a receita. Um abraço, meninas, do Doce... Doce Lys Atelier. Uma delícia o biscoito de canela. E a gente come dois sacos assim, ó. Pá, pá, pum, né? Um beijo, meninas, gente. Segue no Instagram, arroba Doce Lys Atelier, para você conferir também outras novidades e delícias que as meninas fazem, né? Bom, eu falo...